Não, vai suave, mano. Ah, eu tô fin, eu tô fin de jogar um Fire hoje, véi. Olha, só vou até, vou até abaixar a sensibilidade aqui, porque eu tô tão on Fire nesse jogo. Não, joga um Fire, eu quero, ah, eu vou jogar um Fire, eu vou jogar um Fire. Aí toma um primeiro barilha na primeira ranqueada, fala assim, ah, mano. Ah, eu vou jogar sério, eu vou jogar sério, eu vou jogar sério agora. Vai, eu vou jogar de boa, eu vou jogar de boa, porque eu não tenho Tether, eu peguei o Tether aí, tem um Thermite, eu tenho uma Ibana, né? Você viu o sorteio desimpedido? Eu vi, mano. Porra! Tô torcendo pro tio da... O time, ó. Tô torcendo pro tio. Tô torcendo pro time da Raquel Freestyle. E o time do Pati Fim aqui? Eu vou ficar só na reserva. Eu vou ficar só na reserva. Meu time ficou mó bom, mano. Eu vou só ficar lá no banco sentado, olhando os moleques ganhar o troféu. A taça. É, eu só quero estar lá no final pra carregar a taça, filho. Não quero fazer mais nada, não. Tá bom, tinha com a taça no campo, show. Isso é, só isso. Eu tô indo pra isso, velho. Mano, meu time tem Wendell Lira. Tá, os quatro meninos do Lima Borja que jogam pra caralho. Tá o Rodrigo, que eu tô ligado, que bate uma bolinha todo final de semana, hein. Então, manda bem. Tá os irmãos Piologo. Tá o Brog, que é goleiro. Porra, moleque, você tá maluco. Os irmãos Piologo vai trollar teu goleiro, mano. É, tem goleiro fixo. Todos os times tem goleiro. Isso é bom, né? Não, os irmãos Piologo, filho. Na moral, você queria jogar contra os Piologo? Nunca, velho. A hora que eu vi que eu tava no time deles, eu chorei de alegria, filho. Imagina se você vai tentar driblar... Imagina se você vai tentar driblar o Ricardo? Caralho, moleque, você tomou uma cabeçada, tira o peito. Cê é louco. Pode querer, começando por esse lado. Moleque, não. O time tá perfeito, filho. Quero ver alguém passar dos malucos. Poxa, os caras não pegarem embaixo nem servidor. Vai ser maneiro demais. E eu vou lá só carregar... Não, pegar nesse mistério. Idiota. Tem um docking. Se eu tentar marcar direito. Pior que eu fui de Thatcher. Caralho. Escada, viu? Olha, dá pra B, tá aberto. Cara, as malucas abriu o objetivo inteiro. Os caras sabem jogar, viu, mano? Puta, o Blackbird aqui ia brilhar, amigo. Toda vez que eu chego em casa. Ah, a barata da vizinha tá na minha cama. Não, toda vez que eu venho jogar, toda vez que eu venho jogar, o áudio tá de um jeito, mano. Ah, falando isso, meu áudio é opção mental aqui também, velho. É incrível, é incrível isso. Ah, não, tá no máximo, tá no 100. Ué, por que que tá baixo? É inacreditável isso. Você tem que recuperar o desfuso. O desfuso foi segredido. Agora aqui é a hora que eu posso brilhar, eu posso morrer. Ê, burrão, ê, burrão. Aí é foda. Eu vou morrer agora. Ah, meu Deus, mano. Os caras não esperam, velho. Morrer por um lixo desse, velho. Matatei. Não acredito eu não até esse cara, velho. Meu Deus, olha isso. Nossa, demorou uma hora e meia pra me matar. Olha, meu Deus. Ainda me matou. Meu Deus. Meu Deus, velho. Foi mal. Oh, você não emociona não, né? Relaxa. Não, não é emocionar não, mano. Eu que tava fazendo outra coisa. Tava aumentando, tava arrumando o volume. Que agora eu manjei um bagulho do... Que a galera fala, vai, o estéreo joga com o bagulho muito alto. Mas agora eu já... Agora eu já sei fazer. Porra, vê as pernas desse filho da... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá atrás da mesa ali. Já te achei, já. Filha. Ah, é sério? 220 depois do choque que levou, tá? Olha a vida dessa filha. Mano, eu fiquei duas horas, duas horas tirando essa porra aí pra tomar esse C4 na cabeça. Vai, tive que estar com vontade de dar o cu depois de tomar o cu. Ah, olha onde explodiu, mano. Oh, na moral, Zio, velho. Esse jogo é muito quebrado, né, brother? Vai tomar no cuma. Eu não acho, não. Eu acho perfeito. Eu acho perfeito porque você não viu a minha rola. Eu sei a ver o que é mais perfeito. Ah, pode ser. Pode ser. Vamos aí, pessoal. Entrega logo, vai. Eu não acredito que eu não matei essa válvula. Meu Deus, né? Meu Deus. Não, desculpe, Citarinho. Esse round eu fiz cagado. Eu pensei que ia ser mais fácil do que realmente foi. Não, não é, mano. Você tinha que ver como é que eu morri, Pachif. Olha, o cara meteu no termite. Meu amigo, começou, meu. Esse é o time, esse é o time. Ah, confia. Eu vacilei, eu vacilei, mas eu vou compensar vocês agora. Ah, caralho. Sai do time que a gente caiu, brother. Moleque, eu tô muito on fire. Eu tomei muito café, velho. Caralho. A hora que bateu a badge do café, eu tô fudido, cachorro. Caralho, até bebeu uma água. Olha o time que a gente caiu, meu amigo. Melhor o time que a gente caiu do que o lugar que o cara caiu. Já pensou em trazer CS gol? Mano, eu vou voltar a jogar um CSinho. Mano, você é horrível. Bem de lerdo. Horrível. Eu sou horrível, eu sou horrível. Mentira, você ali tem noção dos CS. Não, não tenho não. Não, eu tenho sim. Tem uma moralzinha mesmo. Mas eu vou treinar pra jogar bem. O bagulho do CS é treino. É foco. Se o Patife fizer um gol, dou o cu. Arroba savage8k. Bele. Você não falou isso. Filha, se eu lançar uma dessa lá no campeonato, o nego vai sair do gol pra eu fazer o gol, filho. Olha lá, o moleque falou que vai dar o cu se eu fizer o gol. Os caras vão sair. Vamos falar. Vai lá, mano. Brilha aí, filho. Quando tiver tipo 12 a 0. Vai, vai, Patife. Agora eu tô... Vai, Patife. Faz seu gol aí. Só pra... Só pra... Só pra... Só pra... Só pro bobão lá dar o cu. Eita, porra. Já sabe o que vai acontecer aqui, né? Ai, ai, ai. Não, é que eu não vou... Eu vou deixar uma abertura aqui, ó. Tem caminho por aqui, tem caminho por aqui. Beleza. Ai, vou ficar na meiuca. Bendy, você vai queimar, né? Bendy, você vai queimar, né? O cara caiu lá de cima e vai queimar o quê? Só se for queimar a rosca nesse jogo. Meu Deus, velho. Certeza que ele vai queimar gostoso. Bendy, você vai queimar, né? Você vai queimar. Tá todo mundo aqui, Patife. Todo mundo na frente da garagem. Tá todo mundo aí? Sério? Todos, 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 todos. Será que tem alguém olhando pra casa ou pra marutar? Ó, o Termite tá chegando, o Termite tá chegando agora. Será que consigo marutar aqui ou será que não vale a pena? Não, não, não. Onde você tá? Marutar por cima da garagem lá, ó. O que por cima da garagem? Dá pra pegar eles pelas costas, mano. Tem um tá derramando. Ah, o Twitch já explodiu, velho. Caralho, olha que merda. O Twitch já explodiu o bagulho e já abriu essa porra. Pera aí, deixa eu só ver. Peguei um. Nem sei quem foi. Alguém matei, não sei quem foi. Caralho, mano. Eu queria fazer algum macro no bagulho aqui pra apertar um botão e mudar o FOV, mano. Ah, porque não tô ali embaixo, velho. Ibane abriu, hein. Ibane abriu, hein. É, Ibane não tinha muito como tancar, não. Hum, Ash rushando, hein, por trás. Ash rushando pelas costas. Ash rushando pelas costas. Pera lá. Isso aqui não pode acontecer, mano. Fudeu, velho. Tem câmera da Valky ali? Lá fora? Tem. Deixa eu ver. Você vai queimar, né, Thermite? Se for queimar a rosca, é isso que ele vai. Meu Deus do céu. 50 segundos. Deu não. O cara pegou bem no ângulo que eu não tinha visão ali. Não tem ninguém para se aproximar. Aqui é um momento. 40 segundos. 30 segundos. Ah, batatei, velho. Ah, que verde. Eu vi o cara na câmera, mano. Ah, minhas minas estão explodindo tudo lá, velho. O nego tentou entrar pela portinha de cima. Vai, tá. Olha essa Valky. Ah, em cima. Ai, peles caras, peles caras. Onde a Valky? Em cima do cobre da Valky correu, desceu. Desceu a escada. Derrubei, derrubei, derrubei um. Os mocos não tem mais bomba. Só tem um, só tem um. Boa! Ô, porra. Ô, Patife, você tá em live? O estéreo tá, nego. Boa, time, caralho. Tamo aí, porra. Que time é esse, mano? Não, ganhamos, porra. Ganhamos, ganhamos. Eu sei, mas o time é onde eu e você tem que trabalhar, mano. Que porra de time é esse, mano? É a vida, né, porra. É a vida, né, porra. Vamos embora. É a live do Patife. Primeira vez. É a live do estéreo, nego. É a mesma coisa. Eita, porra, a mesma coisa? Mesma coisa, não. Mesma coisa, não. A minha live é boa. Quem que é a melhor? Caralho, são os dois? É ela? Não, não. É um só. Caralho, viado. Emocionei, emocionei. Não emociona, não, filho. Ah, emocionou. Quem é que foi que você jogou lá de Termite lá de cima? Pelo amor de Deus. Fui eu, fui eu. Então, então, para com essa emoção aí, porra. Passou na live, não, né? Ô, você passou. Todo mundo rindo de você aqui. Ai, caralho, fodeu, mano. Caralho, como é que é essa porra? A decisão dele. Bora fazer geral denunciando a conta dele? Para deixar de ser truxa? Não, não faz isso não, nego. Vacila um tu aí. Ah, mentira. Estava só zoando, meu amigo. Mancada, mancada. Não pode brincar dessas coisas, não. Mancada, agora ele ainda vai denunciar a tua. Agora vai denunciar você. Agora ele ainda vai denunciar a tua. Embaque. Só dá um choquinho na bunda aqui do cara, eu coloco na bundinha. Vamos tentar queimar essa porra. Eu vou tentar abrir por cima lá, ver se eu pego um... Entrar pelo meu cu. Isso eu já entrei muito. Ai, vamos lá. Apenas uma bomba. Faça o seu caminho para a sua localização e difuse-a. Nosso cara não recebeu uma câmera, por exemplo. Ai, ai, ai. Eles estão queimando? São. Tem banho e a gente mira. Já está vindo, já. Não ativa-a. É, filhão. Tem um cara... Nossa, onde isso... Nossa, Jesus, velho. Você tem que recuperar o desfileiro. Mano, estrei o frio de choque, estrei tudo aqui, velho. Só vem aí. Banna. Abre aí, ô Zé Buceto. Faz uns buracos no chão aí, ô... Sou eu. Filho da puta. Ah, intro, ah, estéreo. Você não está dando cover, estéreo? Ele nem apareceu aqui na minha câmera, mano. Ah, caralho, velho. Ainda não, pessoal. Eu queria jogar sério, mas o estéreo não deixa, não, guys. Ah, meu Deus, velho. O cara é muito ninja, Fati, velho. Não ia conseguir matar ele, não. Ó. Foi mal, Fati. Nós atacando, não dá. Tá fraco, mesma coisa. Não, eu tô brincando. Eu tô te cobrando, mas a culpa foi minha ali, velho. Eu sabia que o cara estava no mapa. Eu tava na... Eu pensei... Tipo, se ele entrasse... Se você, na real, a gente devia ter caçado esse cara, cê sabe, né? Quando a gente viu ele, ele matou o maluco lá, marotando, a gente devia ter caçado... Nossa, mano, o maluco tá 8 barra 1 lá. Só ele matou. A gente tava perdendo pra um cara só, velho. Ah, esse cara é bom. O jeito que ele entrou ali e te matou... Eu vi que não ia dar certo. Ai, ai, ai. Vai lá, o Stank é brilhar. Você tem que fazer o nome dele. Ai, eu vacilei muito, mano. Ai, que ódio que me dá quando eu faço essas coisas, mano. Mas cadê o corno? Mas cadê o corno? Puta, muita arame. Ele não vai conseguir entrar. É, amigo, eu não queria ser negativo, não. Mas não, merda. Aí, fudeu, né? A Ibana abriu ali? Aí, tomei no furo. Fala, galerinha. Quem tá falando é o Garoto Bundão. Ai, cara. Quem que é o Garoto Bundão? O Garoto Bundão é o Rick jogando comigo, mano. Ele me chamava de Garoto Bundão. Ele tava bêbado, mano. Ah, vai tomar no cu. Ah, tô fudido. Calma, filho. Só entrega aí, vai. Próxima hora, onde a gente ganha. Mano, lembrando, quem quiser mandar aquele loot fino, aquele loot de raiz, é só fazer assim. Aquele loot raiz, tá ligado? Que bagulho é show. É nóis. É nóis ou não é nóis? É nóis sempre. Ah, é sério. Eu vou ter que fazer... Bom, defender é fácil, né? Depois eu faço rodada do Mundinho aí. Rodada de quem? Rodada do Mundinho. Puta, mas só... Não, pelo amor de Deus, não. Saguan é horrível. Troca isso aí, pelo amor de Deus. Não, Saguan é melhor do que sala de raiz. Tá doido, nego? Saguan é aquele do andar do térreo lá, do inferno. Não consegue, mano. Não consegue ver então, né? Tá doido. Tá doido. Tá doido, nego. Tá doido. Segure a área. Eu mantenho as bombas protegidas. Tá, eu tenho medo. Eu tenho isso. A primeira do dia nunca dá bom, né, mano? Vamos mudar essa porra, velho? Quepa, Chief. A primeira do dia nunca dá bom. Vamos mudar essa porra aí. Não, essa aqui vai dar, né? Vai virar. Ah, então. Vamos aí, velho. Mas olha só. Mas, olha só. Vou ao cachorro. Caralho, os caras não acharam, velho. Tô louco. Ah, pode ficar meu cipo, cara. Pra live, hein. Então vamos concentrar aqui, confia. Rapela aí pro teu lado. Estão chegando pelo norte aqui, hein, friseiro. Quebraram a janela aqui da frente, mano. Quebraram a porta aqui, hein. Clarabóia, clarabóia tem, clarabóia tem. Quase tá com uma granada na minha cabeça. Não pega lá fora essa porra. Reloadando! Não dá pra sair lá fora e pegar o cara que tá de rapel? Não dá pra sair aí, Vitor, e pegar o cara que tá de rapel? Não, foi. Boa, 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 boa. Matou o melhor do time deles, acabou, né? Peguei Ash. Stent, tinha um cara chegando por essa porta aí. Tava tentando me pegar aqui no buraco. É, eu matei o cara. Matei uma Ash. Ah, então GG, valeu, valeu. Era ela mesmo. Tá uma janela ainda, o Clarabóia? Tem uma janela aqui. Preparando a janela. Tá roubado do meu lado aqui, mas não vai ter muito. Enroscou pro escara, filho. Não tem que eles fazerem não. 20 segundos. Vou só esperar ele pular. Olha lá. Matou o Thermite. Zero. Ah, ia pegar a minha aqui, não peguei ninguém, velho. Boa. Boa time. Pera, deu bom, deu bom. Vai, agora vamos focar nesse ataque, mano. Não é possível que a gente tá se fudendo, mano. Confia. Pô, ainda mais o de Twitch, o boneco mais OP do jogo. Não dá, né? Falta só o consulado, não falta lá embaixo. Falta só aquela parte de... É, acho que eles vão pegar o lugar que a gente pegou agora, né? Ah, não, 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 eles garam. Não, sobrou só aquele lugar merda lá. Verdade, aquele lugar merda lá indo no meio. Isso aqui é ranqueado, né, Petip? Vamos fazer o plant rápido, mano. É, é. Eu smoke tudo, taco foguinho e explanta. Pode ser? Jesus. Cara, daqui dá pra abrir as portas e pegar um por um, velho. É só não entrar. Não pode entrar por causa dos buracos no teto. Mas se você quiser, a gente garante a primeira porta ali e faz essa entrada aí. A gente faz o plant. Pode ser, pode ser. Dá pra smocar. Smocar a porra toda ali. Também vou smocar ali pra ficar de glass, velho. A gente smoca tudo, alguém entra, a Twitch entra, a planta. GG, velho. Vambora, galera. Fazer aquela play. Aquela play top. Spawn na zona policial aí. Zona policial? Fuck. Vai todo mundo pela parte da frente. Toma cuidado pra não tomar... Mano, o esquema aqui é só não tomar marotada, velho. Mas o plant é easy de fazer. É, eu peguei a capitão pra gente fazer o plant tranquilo. Tomei choque. Cuidado na porta aí. Tem por cima, hein, mano. É, então. Capitão, glass e... Martelão, GG. Tô ito. Tamo bem, tamo bem. É isso, mano. É cobrir a porta principal ali, não dar ângulo pros caras e GG, velho. Uma câmera da volta embaixo de um banco. 5 segundos antes de insertão. É, vamos aí, vai. Tem um cara... Sabe a bancadinha principal? Tem um bench atrás dessa bancada, velho. É, essa é a merda. Tem que tomar cuidado. Deixa eu ver se eu consigo. Sabe essa bancada aqui da frente? Tem um bench aqui, velho. Tem cara marotando em cima. Fica ligeiro. Ativando... Tem aqui mesmo, ó. No buraco. Já viu aqui, já. Tem? Não tenho que pegar esse arrombado, mano. Não tem ângulo, não. Na direita não tem ninguém. A gente tá aqui dentro, mano. Tá aqui, ó. Saiu. Correu, correu, correu. Eu tenho que você mutar o patifo no jogo. Quê? Me muta no jogo aí. Dá tab, clica no meu nome e dá multi. Porque quando eu falo, os moleques escutam duas vezes a minha voz. Galera da live, né? É, escara essa porra. Escara, né, amigo? Não tem nada, Dean. Matar? Não caiu. Atrás da bancada não tem ninguém. Não, a câmera lá não que dá um pote, Jesus. Marcado 2. Ah, me marotou. Me marotou a janela aí. Caralho, velho. Tem três só. Porra, tomou palo aqui. Tomei, tomei. Tentei abrir muito pra pegar ângulo aí, tomei. Não acerta a porra da... Esse cara daí, mano, ele vem com o Kankamodon a gente eternamente. Ali não vara? Vai plantar, ó. Vai, 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 vai. Vai, Stereo, agora, hein. Vai, vai, Stereo. Tem problema não. Só planta, planta, planta. Vai morrer. Tá levando um tiro lá. Alguém precisa dar cover. Boa, Stereo, e agora sai, sai, sai. Boa, Stereo, boa, Stereo. Sai, 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 sai. Fica aí, fora do muro, atrás do muro, atrás do portão. Atrás do portão, Stereo, atrás do portão, aí eles podem te marotar. Tem um miado, o último caminhado. Você tá no avistado, cara. Onde está essa câmera? Alguém achou? Boa, boa, boa. Mas daí ele não tem visão, mano. Tá lá no arredondinho ali, no arredondinho. Ah, em cima, em cima, em cima, em cima. Eu trouxe em cima de você, na varanda. Não, só tira a cara, só tira a cara, só tira a cara, Stereo. Relaxa, se ele der o tapa, você vai. Deita aí, deita aí, porque a gente marotar em cima, em cima. Na porta do banheiro, avançando. Fica aí, fica aí, relaxa, mano. Relaxa, Stereo, relaxa, Stereo. Tira a cara, Stereo. Tá indo, batendo, batendo. Vai, vai, vai. Um, dois, três, quatro. Ganhamos, boa. Boa, boa, boa. Quando for assim, só tira a cara, nego. Eu tirei, mas ele falou batendo, batendo. Ele já tinha dado duas, mano. Já tinha dado duas. Foi boa, caralho. Puta, agora a gente tem que defender esse lugar merda aí, hein. Nossa, hoje tá fora. Servidor do OBS tá ruim. Sério, mano? Tem uns mic que eu mando de lag, realmente tá lag mesmo, mano. Você tá pelo reestrinho ou você tá me mandando pra Twitch? Não, direto. Servidor. Tá laranja. Vou botar, mas defender aqui é um belo de um saco. A4, localizou uma bomba, protetida. A4, localizou uma bomba, protetida. Nada. Alguém tem, Biliba aí? Eu não. Ah, o meu amigo tá falando que a live, sua live tá, ela tá travando, mano. Eu sei, mano. É o servidor do FI. A4, localizou uma bomba. Onde vocês querem reforço, mano? Eu tenho duas vezes aqui. Tentei muito que reforçar, não. É só rezar. Meio demais, Blackbird. Meio demais, meio demais mesmo. Ah, como eu não acertei, não matei esse cara, velho. Puta, que batatada do caralho. Maldita primeira partida, velho. Quem é? Quem é? Tá entrando? Não, eles não tem como entrar, não. Tem glass, eu tomei glass. Ah, rusharam em mim em cima, velho. É, isso é um problema. Fica de direito todo mundo. Ó, temos dois caras bem miados lá, velho. Ai, ai, ai. Filho da puta, mano. Não é que sou eu, velho. Não é que sou o Doc. Eu deitei, eu deitei o cara, eu deitei o cara na frente, dentro da smoke. Joga uma AC4 na smoke, mano. Como é que você, Patrick? Eu deitei um cara aí, mano. Tá rastejando. Boa. Nossa. Tá estrifando em mim. Matei. Boa, boa, caralho. Caralho, olha que frag bonito. Todo mundo com 4 kills. Boa, time. Jogaram muito. Boa, caralho. Foi linda, foi. Linda demais. Essa partida foi boa demais. Essa aí foi mais ou menos. Ah, foi legal. Primeira do dia, pô. A gente nunca ganhou a primeira do dia. Eu tô feliz. Não é. Oh. Oh.